Danilo CED, Danilo CED, Estourado La-liá, 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 la-liá O Rio São Francisco vai bater no meio do bar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas, e desse desafio Saia lá do mar, pro riacho do navio La-liá, 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 la-liá Eu ia direntinho pro riacho do navio Rever o meu brazinho, fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi, andar nas batejadas Dormir ao sul do chupalho, acordar com a passada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O seu dinheiro se apagou, o zamponeiro cochilou E a safona não parou, e o forró continuou O seu dinheiro se apagou, o zamponeiro cochilou E a safona não parou, e o forró continuou Acordei hoje, caçando problema, procurando barra e marcando os esquemas Acordei hoje, caçando problema, procurando barra e marcando os esquemas Vai ter bunda, vai ter bala, putaria, cachorrada, desmantelo vai ser grande Aparigueiro, desmantela, adençou Gela pra matar a sede, balinha num copo, pra brisar na rave Vai! Porra nenhuma do caracalho recorrada Porra nenhuma do caracalho recorrada Porra nenhuma do caracalho recorrada